Olá, chegamos ao último programa da série especial Educação Novos Rumos. Com a presença de especialistas no assunto, professores e estudantes, conversamos sobre a proposta de reforma do ensino médio que tanto tem causado inquietação em alunos e educadores. O que esperar do futuro da educação no Brasil? No presente, são alunos? Só alunos? Se eu não venho aqui e olho para o meu aluno, eu não posso olhar esse meu aluno somente como, ah, é Fernando, eu preciso olhar para ele assim, ó, não, esse aqui é o futuro engenheiro, é o futuro médico que vai ter. Com os olhos focados nos estudos, eles alimentam sonhos. Eu quero fazer audiovisual. Licenciatura em História. Eu quero ser arquiteta, mas meu sonho, meu sonho, meu sonho mesmo é a música. Para conseguirem, a fórmula é uma só, educação. Estudantes de escola pública querem escolas cada vez melhores. E com a participação de professores, diretores, da comunidade e do governo, querem tirar da escola pública o máximo de conhecimento que puderem. Quem faz a escola somos nós. Querem uma escola aberta, livre, conectada com a tecnologia. Na escola do futuro, a tecnologia não permitirá apenas o acesso à informação, mas também o acesso às opiniões do outro. A troca de ideias será uma escola inventora de um novo mundo. Quando a pessoa tem conhecimento do que ela tem direito, ela tem mais como cobrar. Então, eu acho que sim, a escola tem muita influência nisso. Além das matérias disciplinárias que a gente tem, ela pode ensinar muito mais, ensinar a nossa carreira, o nosso futuro em diante, a ser gente, ser um cidadão melhor, além das disciplinas. A boa escola no presente é semente de sonhos realizados no futuro. E por que não começar a realizá-los hoje? E para falar sobre o ensino médio no Brasil, recebemos o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guilmar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E ainda contamos com a presença de professores e estudantes em nossa plateia, parte muitíssimo importante desse debate. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui com a gente hoje. Bom, a reforma, ela defende igualdade de oportunidades entre os nossos jovens. Vocês acreditam nela como um instrumento para combater as desigualdades que existem hoje? Olha, a igualdade já é garantida por coisas que antecedem a reforma, quer dizer, a lei, a Constituição, todo mundo assegura que todos são iguais no acesso à escola. Mas você ter igualdade para ter oportunidade da escola não significa que tenha que ser igual o tratamento para todo mundo. Quer dizer, a equidade é exatamente você garantir a igualdade de acesso e a diversidade no tratamento. Quer dizer, não só a diversidade de você ter várias opções de currículo, como a diversidade de você. Ao final do ensino médio, você já tem algumas áreas que você tem mais interesse do que outras. Então, o aluno chega no final do ensino médio e, de repente, ele quer mais uma área, ele é mais voltado para a matemática, para a física, e o outro é mais voltado para a literatura. E isso tem, ele vai ter esta opção, sem abrir mão da sua formação geral, porque língua portuguesa, matemática, ele vai estar tendo durante todo o tempo. E, além disto, se ele quiser, ele tem uma abertura para ir fazer uma educação profissional, para escolher uma profissão ou para se informar melhor sobre o mercado de trabalho e depois continuar uma formação profissionalizante. Eu acho que o futuro do ensino médio no Brasil, o futuro da educação, ele é bastante promissor de longo prazo. No momento, nós temos sérios problemas de qualidade, nós conseguimos avançar na quantidade, mas a qualidade deixa muito a desejar. Todas essas medidas estão pensando em melhoria da qualidade. A questão do professor é fundamental, nós discutimos tudo isso aqui. E eu acho que nós temos hoje uma oportunidade de mudar uma escola que todo mundo é unânime em dizer que tem que mudar, que não pode ser uma escola só de conteúdos e 19 disciplinas iguais para todo mundo. Fale Gari. Bom, eu sou um otimista em relação tanto ao país quanto à educação no Brasil. Nós temos uma série de recursos que poucos países têm. Temos, com todos os seus problemas, mas um sistema de formação de professores que está praticamente em toda parte. Acabamos criando uma possibilidade de comunicação que vai fazendo com que os jovens, isso talvez seja a coisa mais importante de todos, eles mais cedo viram protagonistas. Quando um jovem, até uma criança, eles estão nas redes sociais, eles estão fazendo escolhas. E nós temos que respeitar esse tipo de movimento. Quer dizer, a escolha está editando, está postando, está construindo a sua rede de relações. E se a escola não perceber que o seu aluno mudou, ela tem que se reinventar. No fundo é isso, nós temos que nos reinventar à luz do que essa moçada toda está fazendo, está querendo. Então, ouvir e prestar bastante atenção no movimento dessa juventude, que é uma juventude global, ela é muito importante. Agora, a função da escola também passou a mudar. Ela não pode ser mais uma escola que apenas transmite informações e ela está posta como uma escola que orienta para que os nossos estudantes todos, eles sejam criadores do seu próprio mundo, de uma maneira crítica, responsável. Então, eu vejo que nós temos possibilidades grandes, agora com riscos. Nós não podemos entender momentos de crise como nós estamos passando. É uma crise muito mais complexa do que uma crise apenas financeira ou econômica. É uma crise de valores, é uma crise política e tudo mais. Mas nós não podemos permitir que a educação seja tragada por esse processo. Ela não pode virar um buraco... A crise não pode transformar a educação e trazê-la por um buraco negro, onde tudo se perde. Então, em momentos de crise, é o momento que você tem... Um país como o Brasil tem que se afirmar o seu compromisso da educação como prioridade. E já que essa necessidade é de pensar no papel da escola, então, o que a escola deve oferecer para todo e qualquer cidadão? O jovem deve sair da escola sabendo o quê? Independente aí da questão de um interesse por uma área ou outra. O que ela deve ensinar a todos, professora? A escola tem que ser instigante, significativa, dialogal. O conteúdo, estrito senso, é importante que a gente tenha clareza disso, o que nós estamos falando hoje, amanhã pode estar superado, porque a tecnologia, a ciência, a literatura, eles vêm mudando. Está certo? Por isso é que nós temos dito, não basta, não basta. Está certo? Nós simplesmente colocarmos um currículo, uma proposta de currículo que seja fechada, porque as escolas precisam entender o que se passa com ela mesma. Está certo? Veja no Brasil as ocupações que os alunos fizeram da escola. O que eles estão dizendo? Queridos professores, queridos gestores, queremos uma nova escola. Queremos mudar essa direção. Está certo? Por isso, qualquer proposta, na minha opinião, que pretenda engessar a escola, trazer uma fórmula única, hoje está defasada ao fracasso. Quando eu terminei o quarto ano primário, era quatro anos, você terminava, ganhava o diploma do quarto ano primário. Quem quisesse ir para os próximos anos, tinha que fazer um cursinho vestibular que se chamava curso de admissão de um ano, um exame de admissão para saber se tinha direito de ir para o que hoje é a quinta série, está certo? Ou o sexto ano. Então, essa modificação de nós termos universalizado o acesso ao ensino fundamental, ampliado o ensino médio e o ensino superior, isso é uma conquista muito importante. Digamos, nós pusemos o povo brasileiro dentro da escola. Nós ainda não sabemos direito o que fazer, mas nós pusemos para dentro da escola. Isso é uma coisa muito importante, é uma conquista do povo brasileiro, não é daquilo esse ou daquele governo. É verdade. Ao lado disso, a educação virou notícia, virou assunto. O fato de nós estarmos aqui debatendo, de isso ser assunto de uma série de programas, não há jornal diário que não traga isso, seja televisivo, seja escrito, que não traga educação como problema. Ou seja, não só nós pusemos o povo brasileiro para dentro da escola, nós estamos discutindo isso. Discutindo isso como conceito, como medida política, etc. Então, nós estamos preparados para transformar essa escola. O fato do jovem dizer, a escola é problema meu, eu não sou simplesmente um paciente dessa intervenção, isso nós temos que colocar... Isso já é motivo para comemorar e muito, não é, professor? Isso é muito importante, está certo? E não importa, ele pode estar meio equivocado. Quem não está equivocado hoje? Nós temos que olhar o Brasil com essa dimensão. Nós não estamos parados. A economia vai mal, talvez piore ainda um pouco. O mundo dos empregos está desaparecendo, o mundo do empreendimento é muito difícil. No entanto, nós estamos com gente atenta, atenta, virando notícia na melhor maneira. Então, há muita razão para a gente ter esperança. Vamos então ouvir o que estão pensando aqui os estudantes, os professores da nossa plateia. Lays Duarte. Começando esse programa, ouvindo a Cristiane, que é a pedagoga. Qual que é a sua pergunta, Cristiane? Eu gostaria de colocar uma pergunta para os senhores e para a gente aqui, que é a seguinte. No contexto da reforma do ensino médio, a gente também está discutindo a PEC 55, que justamente congela o recurso para a educação e para a saúde para os próximos 20 anos. Então, em que perspectiva futura a gente coloca a educação num cenário como este? Eu acho que nós teríamos que ter a sabedoria, nesse instante, de retirar dessa PEC 55, que está apontando para a restrição de gastos do governo federal, retirar a área da educação. A área da educação, ela é estratégica para um país e ela não pode nem receber o sinal que está dando, porque o sinal é de que ela não é prioridade. Então, nós entendemos uma série de necessidades, de ajustes, que precisamos fazer em muitas coisas no país, mas nunca à custa da educação. Porque se você penaliza a educação agora, você vai deixar de colher frutos. Não é que ela vai ficar ruim, ela vai ficar sem resultado nenhum. Eu não penso só na educação, quer dizer, eu tenho que também pensar na saúde, nesse caso. Porque eu acho que essa mentalidade corporativa de você achar farinha pouca, meu pirão primeiro, eu acho que nós já passamos este tempo. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é discutir tudo. Se nós queremos tirar coisas, nós teremos que tirar saúde, teremos que tirar educação, teremos que tirar assistência social, teremos que tirar a Bolsa Família. E aí eu pergunto onde é que está o ajuste. Quer dizer, eu sei que é um modo de dizer o que é prioritário, mas se você for colocar para uma pessoa que está lá no hospital, deitado no corredor e que não tem atendimento médico, o que é prioritário, ela vai achar que o prioritário é saúde. Eu acho que o problema do teto, ele não vai afetar tanto diretamente a educação. Você sabe disso, César? Não. É, 480 bilhões de reais. Mas ele vai afetar todas as áreas. Ele vai afetar todas as áreas. Esse é um ajuste que nós temos que fazer. Infelizmente, esse é um preço muito alto que nós estamos pagando. E nós não estamos pagando por causa de um erro de uma pessoa só, de um governo só. Nós estamos pagando por causa de mais de quase 10, 13 anos de desmandos que foram feitos. De economia criativa, de nova matriz econômica que não funcionou, de controlar preço onde não deveria controlar. Quer dizer, se nós vamos falar isso, nós não temos que falar de tudo. Não vamos falar só farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu não sou corporativo. Vou colocar aqui uma outra questão. Ao longo desses programas, nós discutimos muito o ensino médio. Mas dá para resolver o ensino médio sem olhar para o que vem antes, professora? Sobre a questão do ensino fundamental. Que olhar que deve ser esse também? Aproveitar para falar isso. Certamente não. Quer dizer, não existe ensino médio com problemas se aquilo que veio antes já não teve problema. Porque se antes estivesse tudo bem, obviamente, a consequência é que o ensino médio estaria ótimo. Essa é uma questão. Nós vamos voltar à formação dos professores, às condições de funcionamento das escolas, às condições de trabalho que realmente as escolas hoje oferecem, para poder dizer exatamente que o ensino médio é que está... É ele que está pagando o pato. Mas do ponto de vista... Ele é o gargalo, de fato, da nossa educação, como às vezes a gente ouve? Acho que não. O gargalo da educação... O gargalo hoje está no sexto ano. É, exatamente quando... O gargalo hoje está no sexto ano. É um dos progressos da nossa educação. Hoje está no sexto, como sempre foi. Antes era no quinto. No quinto, que é exatamente o exame de admissão que o Luiz estava colocando. Quando eu fui fazer exame de admissão, eu tinha uma madrinha que me dizia assim, tem que fazer exame, porque continuar estudando não é para qualquer um. Então, é isso. Eu tinha que provar que eu não era qualquer uma. Isso. E hoje nós estamos defendendo que educação de qualidade é um direito de todos. E por isso que a gente diz que é qualidade social, exatamente porque tem que traduzir... Por falar nas etapas anteriores, um dos progressos da nossa educação muito importante foi reconhecer que a professora de educação infantil é uma educadora. Isso. Que é professora. Era uma cuidadora. Quer dizer, a gente não percebia que uma criança pequena, aquele momento é quando ela se socializa, aprende a usar expressões, a se apresentar, a se respeitar e é uma educadora muito importante. Então, tem que pensar a educação como um todo. Nós temos feito importantes progressos. Eu estou dizendo isso porque se eu não me perguntar, está tudo parado. E mais, nós estamos nos preparando para novos progressos. Quer dizer, uma escola mais mobilizada, a coisa de deixar a molecadinha, cala a boca que eu vou falar, essa aula já está no passado. Nós já estamos com progressos importantes nesse sentido. São coisas sutis, mas são muito importantes. Nós percebemos um diálogo mais horizontal, não é, professor? Mais gente metendo bronca e dizendo, não é isso, eu quero diferente. Que bom. E nós precisamos formar o professor com essa perspectiva. Esse é o nosso futuro. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já com a série Educação Novos Romos. Até já. Estamos de volta com a série Educação Novos Romos. Hoje falamos sobre o futuro da educação no Brasil. Com a gente, o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Melo, membro do Conselho Estadual de Educação e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E já que nós estamos aqui falando de futuro, vamos direto para a nossa plateia, que os jovens já estão pensando para frente, não é isso, Laís? Exatamente, porque o futuro já está batendo as portas dele. É o caso do Gustavo, que está no segundo ano do ensino médio. Então, uma pergunta para fazer para a gente, qual é, Gustavo? Eu queria saber se o mercado de trabalho, ele já está preparado para receber esse jovem, sabendo do índice de desemprego no Brasil. O mercado de trabalho está preparado para absorver esse jovem? A maneira como, em geral, talvez não seja o seu caso, mas na maior parte dos jovens brasileiros que iniciam a sua atividade já profissional, eles têm deficiências formativas que o próprio mercado de trabalho se ressente. Tudo isso para nos dar a seguinte situação, seja em termos de formação profissional, seja a formação básica do ensino médio, não interessa só ter diploma, só concluir o ensino médio ou só entrar em uma faculdade, tem que ter qualidade. O mundo de hoje exige competência, qualidade, uma visão aberta, capacidade crítica, e é isso que nós precisamos transformar a nossa educação. A gente não pode esquecer que uma parte das pessoas que estão desempregadas hoje, não todos, mas uma parte, ela está desempregada também porque ela não tem o perfil de formação necessário para os poucos empregos que existem. Então, nós não podemos nunca esquecer disso, isso é um fenômeno global, não é só brasileiro, ele está mais sério no Brasil por causa da nossa crise econômica, mas isso praticamente aconteceu em vários lugares do mundo. Veja-se nos Estados Unidos, onde lá o cordão da ferrugem, que são das indústrias metalúrgicas que sempre sustentaram a economia americana, o emprego de lá migrou para a China. Quer dizer, esse é um caminho que não tem volta, nós temos que rever, inclusive, as competências profissionais, as habilidades, os conhecimentos, os direitos de aprendizagem têm que ser melhor traduzidos para preparar esse jovem para entrar nesse mercado. O mercado daqui para frente não está para peixe, não. Precisa saber, precisa estar preparado. Professora? É, eu acho que falta uma discussão nesse pedaço, que é o seguinte, por suposto, o capitalismo disse que era o sistema que realmente daria emprego a todos. Ele já recolheu essa divisa e falou, bom, pensando melhor não é bem assim. Então, acho que nós temos que pensar que sociedade brasileira e mundial nós queremos, para onde que nós estamos caminhando e, portanto, que tipo de cidadão nós queremos ser para nós, para os nossos filhos, para os que virão. Eu acho que não pode se considerar que o que está dado é o que é e o mundo vai ter um monte de desempregado porque não interessa a um pequeno grupo que fica cada vez mais rico no mundo, está certo? Contra a totalidade da população mundial. Então, em nome do nosso futuro, do futuro seu, de jovens, até discutir que sociedade nós queremos e ajudar a construir possibilidades diferentes do que da exploração que nós temos hoje. Há uma parte desse desemprego no mundo e no Brasil que, eu diria, não é conjuntural, é estrutural. E é estrutural em que medida? A automação, a informatização, a mecanização no sentido geral substituiu toda a base do sistema produtivo que era simplesmente repetitivo ou braçal. Portanto, esse desemprego estrutural demanda, e é verdade, sim, um repensar da vida social e econômica. Ora, a relação Estado-mercado está mal resolvida aqui no mundo. Esses novos nacionalismos xenofóbicos que estão aparecendo sinalizam coisas perigosas. Portanto, eu acho que é essencial à nossa juventude um repensar das formas cooperativas de ação. A escola competitiva, quem passa na frente e deixa os outros para trás, tem que dar lugar a uma escola cooperativa do pensar conjunto do futuro individual e coletivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que vocês vão dizer assim para mim logo de cara, mas não dá para resumir tudo em uma única questão, mas assim mesmo eu vou lançar o desafio, que é o seguinte, falamos muito aqui da reforma, da medida provisória. Se os nossos congressistas estivessem aqui diante dos senhores e vocês tivessem que apontar uma única questão, olha, se atente lá a linha tal da medida provisória, preste atenção nisso, repense isso, que ponto seria esse, Calegari? Desvincular a base nacional curricular comum do ensino médio desse micro pedaço de 1.200 horas como a medida provisória está propondo. Acho que isso é um equívoco que pode ser corrigido. Um ponto, Guilmar. Olha, eu inclusive já fiz essa sugestão e essa emenda, então eu me sinto muito à vontade. Primeiro, que sejam 3.000 horas para todos os alunos. De 2.400 para 3.000? De 2.400 para 3.000 horas, que é coisa que... São Paulo já tem 3.000 horas. Minas Gerais já tem 3.000 horas. Goiás já tem 3.000 horas. Tem vários estados que já dão 3.000 horas para o ensino médio público, exceto o noturno, que é um problema diferente, mas o diurno tem 3.000 horas. A outra coisa que eu falaria junto com isso, ao mesmo tempo, é faça dos itinerários formativos uma parte desenvolvida da base nacional comum, que é isto que de fato vai acontecer. Eu pergunto aos alunos, você no terceiro ano, tem matéria que você gostaria de se aprofundar e outras que você não está interessado? É verdade. Isto acontece com todo mundo. Algumas matérias a gente gosta mais, outras menos. É um pouco isto que vai ser feito. E eu digo também aos pais, quer dizer, existe hoje uma oportunidade de que os seus filhos venham a fazer escolhas, de que ele seja dono do seu destino e que ele possa ter autonomia sobre a formação dele. Isto é uma coisa que está sendo aberta agora e nós temos que aproveitar. Professora, eu diria, simplesmente, vote contra a medida provisória. Esse é o recado. Sim. Professor Luiz Carlos. Curiosamente, vou falar de outro assunto que é do sentido da cultura escolar. Nós temos uma cultura escolar da sociedade industrial, como se estudante fosse para ser processado. Você põe 40 numa sala porque é mais barato. Essa ideia tem que ser superada. Escola tem que ser espaço de participação. Aprende a falar quem fala. Aprende a argumentar quem argumenta. Aprende a enfrentar problemas quem enfrenta problemas. E a fazer proposição quem as faz. Então, acabar com a ideia da escola da passividade. Isso tem a ver com uma metodologia, com uma cultura que não se muda para o decreto. Mas é por aí que nós vamos chegar na escola do futuro. Para encerrar, então, que papel temos cada um de nós, cidadãos, para cobrar, para ir atrás do país, da educação que nós queremos de fato, como cidadão que vai além da nossa profissão, como educadores, professores ou estudantes, como cidadão? Bom, nenhum de nós pode ficar conformado. Nós temos que... Tem uma velha passagem no Graciliano Ramos que fala o seguinte, é melhor quem luta com as mãos do que quem abandona as mãos para trás. Guilmar, conclusão final. Eu acho que tem, entre esses cidadãos, eu queria me dirigir principalmente aos adultos que têm filhos, que têm parentes na escola. Quer dizer, é verdade que o capitalismo sempre precisou de desemprego estrutural. Então, nunca o capitalismo prometeu emprego para todo mundo. Mas não é esse o capitalismo que está em jogo hoje. O capitalismo já se reinventou. Está aí uma economia criativa, o empreendedorismo, a sustentabilidade. Vão existir outras maneiras de organização, inclusive das relações econômicas. Talvez essa capacidade de reinvenção do capitalismo seja o mais importante. Então, eu diria para todos os que têm alguma relação com a escola, que vocês prestem atenção e tornem os seus filhos protagonistas da sua própria formação. Que eles analisem o que eles gostam e façam as suas escolhas. Professora. Vou citar aqui Paulo Freire, que me ensinou muito e particularmente para dizer, construa hoje a sociedade diferente que você quer ver amanhã dentro de uma proposta da luta pelos sonhos possíveis. Então, eu sugeriria que vocês alunos, vocês professores que estão aqui, começassem a discutir já na escola de vocês, no âmbito de vocês, a própria medida provisória para ver em cada escola quais são as sugestões de mudança que podem ser feitas e comecem a aplicar as mudanças amanhã. Eu penso numa escola do futuro que eu desejo e que vejo acontecer em alguns lugares com duplo sentido, uma escola que olha o mundo como problema seu e apresente aos jovens o mundo como problema e uma coletividade que vê a escola como problema dela. Não é simplesmente uma coisa do governo, quer dizer, que vá lá, mesa mão, mesa bronca e participe. Então, as boas escolas que eu conheço hoje têm esse duplo sentido, apresenta o mundo como problema e convida e tem a comunidade como parte da sua ação. É o que nós esperamos, é o que esperamos aqui com esse debate, agradeço muito a participação de todos que enriqueceram muito aqui a nossa conversa, propondo soluções, apresentando os desafios e com opiniões diferentes, sim, que é isso que enriquece a nossa conversa. E a série de programas especiais sobre os rumos da educação no Brasil termina aqui. Nós agradecemos muito a participação dos nossos especialistas, professores e estudantes que nos ajudaram a pensar desafios e propuseram aqui soluções para melhorar a qualidade do ensino em nosso país. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até a próxima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até a próxima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até a próxima.